Fala pessoal, a partida de hoje vale pela Liga e você vai acompanhar todos os detalhes com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Traoré, tentou abrir o jogo. Prender a bola não vai ajudar não, tem jogador dando opção no meio. Ótima tabela por ali. Olha a chance, o goleiro deu rebote. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Maxwell. Uma verdadeira barreira humana por ali. Tá difícil manter a posse de bola. Abriu bem o jogo. Devolveu rapidinho. Espalma o goleiro. O time tenta a jogada ali na lateral. Saiu um, dois. Bateu de cabeça e guardou. Gol. Parecia fácil, mas já vi muita gente errando esse gol aí, Caio. E não foi fácil não, Thiago. Ele só acertou porque cabeceou de olho aberto. Foi um cabeceio com estilo. Fora do alcance do goleiro. E aí E aí Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Ele não tá sozinho, não. Abriu o jogo na lateral. O cruzamento é bom. Que chance! Valeu o esforço pra fazer o corte. Saiu o conclusão. Gol, gol, gol! Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. Devolveu a bola. Bola com o goleiro. Saída precisa. Ainda bem que ele decidiu sair. Essa bola era dele mesmo. O professor deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Amarelinho pra ele. Merecido. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Uma tabelinha das antigas. É só bater pro gol. Lance bateu direto. E tá dentro da caixinha. Gol! E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar Caio, mas com respeito, né? Ah, tem a questão da puxão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo. Tiagão costuma chamar a responsabilidade sem medo. As bolas rasteiras são sempre as mais difíceis pro goleiro chegar. Mas essa foi indefensável. Logo abaixo do travessal. Usa o corpo pra evitar o desarme. A bola vai pra fora. É lateral. Ótima chegada. Tomou a bola. Tabela bem feita. Traorê. Chegou firme a defesa. Maravilha de interceptação no meio. Tenta arrumar espaço no lateral. Já tem companheiro chegando pra ajudar. Ótima posição pra cruzar. Se ele acertasse, seria lindo. Se ele acertasse, não acertou. Pode vir bola pra área. Bom cruzamento. Achou o companheiro dentro da área. Acertou o goleiro. Dois a um no final desse primeiro tempo. Eu gostei do primeiro tempo. Caiu foi bem jogado. Muito equilibrado. Se concorda ou se vai ser do contra, eu vou te expulsar da caminha. Posso ser sincero? Pode. Não, não concordo. Sai. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Até onde ele vai com a bola, hein? Bateu pro gol. Não deu pro goleirão. Gol! Eles foram buscar o empate. Ele tá passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Um golaço, Thiago. Ele dominou muito bem a bola. Olhou onde o goleiro estava e bateu no cantinho. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Tentou abrir o jogo. Recebeu e já passou de volta. Tentou abrir o jogo. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Devolveu a bola. Traoré. Traoré. Tem opções pra jogada. Arriscou por gol. O time tá fazendo de tudo pra desempatar a partida, mas não foi desta vez. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. O técnico mexe no time pra buscar a vitória. Já não tá mais sozinho. E solta essa bola, rapaz. E ele vai levando a bola pro ataque. Os companheiros vão chegando. E ele vai levando a bola. 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 Usa o corpo para evitar o desarme. Saída precisa do goleirão no tempo certo. Foi perfeito no lance. Ele não pode ter medo de sair em momentos assim. Ele se esticou todo para cortar o passe. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Saiu, né? Arremesso lateral. O técnico mexe no time. Tudo igual no placar e temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? São mais oito minutos até o final. Vai muito bem e fica com a bola. A bola se perde em lateral. Cruzou no capricho. Vai para o gol. Gol, 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 gol. Quando tudo caminhava para o empate. E agora, Caio, o empate já parecia definido. Acho que foi o gol da vitória, Thiago. Não dá tempo de reagir. Vê, gol, nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Toro, gol, gol, gol. Toro, gol, gol. Um gol que deve definir o resultado, Caio Ribeiro. Muito provavelmente sim. Não vai dar tempo de reagir. Maxwell. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. Milagre do goleiro. Que linda defesa. O time está na frente no placar. Esse escanteio é ótimo para segurar a bola no ataque. E graças ao goleiro ainda temos um jogo, como diria um grande amigo meu. Se a bola entrasse... Fim de papo por aqui. Fim de papo. Fim de papo. A CIDADE NO BRASIL